E em São Paulo, o chamado Complexo Prates, no Bom Retiro, região central da cidade, reúne ações de saúde pública e assistência social no tratamento aos usuários de álcool e outras drogas. Dentre as várias histórias de superação que existem no complexo, vamos conhecer a do Paulo Antônio. Dependente químico em recuperação, ele acabou de ser pai e está aprendendo uma nova profissão. É prova viva de que é possível vencer o crack. Paulo tinha 9 anos quando usou o crack pela primeira vez. Já enfrentou perdas, abandono de sonhos, falta de perspectiva. Aquilo ali acabou atrapalhando muito a minha vida. Por qual motivo? Porque eu acabei deixando de ver a responsabilidade para ver o prazer. E até no entanto, dentro dessa situação, eu acabei vendendo tudo o que eu tinha. E acabei em uma situação de rua. Mas desde o início deste ano, o jovem busca dar uma reviravolta. Eu olhei para mim, na situação em que eu me encontrava na época, eu falei, poxa vida, meu. Eu não nasci para ser assim. O complexo Prates fica próximo à Cracolândia, região bem conhecida aqui na cidade de São Paulo, como ponto de encontro de usuários de crack e outras drogas. E é aqui que a história do Paulo e também da Patrícia começou a ganhar um novo rumo. É a superação do vício e a esperança de construir um futuro melhor. O atendimento integrado auxilia a reduzir os danos causados pela droga. A gente sabe, por experiência prática e também pela bibliografia, que vai muito além da droga. Então, um exemplo que a gente tem são as políticas de inserção social. Paulo também gosta de artesanato. O hobby se torna fonte de alguma renda e ajuda no tratamento. E agora ele aproveita a habilidade manual no curso de mecânica, que frequenta no Senai por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. Eu me encontro lutando para que eu possa aprender essa profissão e me engajar no trabalho. Patrícia é esposa de Paulo, braço direito e suporte no tratamento. Os dois acabam de ganhar um filho que nasceu prematuro. A expectativa é resolver os problemas de moradia e virar a página. A gente está tentando arrumar um lugar para ficar os três juntos, porque ele quer ficar do meu lado, para ajudar a cuidar do neném e tentando buscar melhor a cada dia que passa. Quando eu lembro também do meu pequenininho que nasceu, puxa vida, meu. Sinceramente, na hora, sabe, quando você pensa nele, passa, passa a vontade. Porque eu sei que o olhar dele para mim é como se fosse um pedido de ajuda. Me ajuda, eu preciso de você, então para mim é importante.